Mas veja aquilo que eu sempre fiz Siga a casa ou muito feliz E sonhe a um dia e ser feliz E se fala sério E queja a sua mágoa Se já está colocando em agonia E de ser feliz I always believe I'm going to do the matter I'm going to do the matter I'm going to do the matter But I won't go